Já pensou numa criatura que vive na Terra há mais de 450 milhões de anos, enfrentando mudanças malucas no clima e até a extinção dos dinossauros? Seja bem-vindo ao Fatos Naturais. Hoje vamos falar do caranguejo ferradura, um verdadeiro sobrevivente do tempo. Esse bicho é velho pra caramba e ainda é cheio de mistérios. O que faz ele ser tão interessante? O segredo está no seu sangue azul. Isso mesmo, o sangue dele é azul. Essa cor doida é por causa de uma proteína no sangue chamada emocianina, que tem cobre em vez de ferro, igual a gente. E não é só a cor que é surpreendente. O sangue desse caranguejo é capaz de detectar bactérias mortais. Esse sangue especial é usado pra fazer remédios e vacinas. É essencial pra garantir que os produtos farmacêuticos que a gente usa sejam seguros. Além do seu sangue azul e suas propriedades medicinais, o caranguejo ferradura possui outras características intrigantes. Ele possui um exoesqueleto resistente, composto por quitina, que o protege de predadores e ajuda a suportar mudanças climáticas. Além disso, eles possuem uma capacidade incrível de regeneração, podendo regenerar membros perdidos ao longo do tempo. Vamos lá.